Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Muito prazer, eu sou a confeiteira Renata e vamos para mais uma receitinha. Roda a vinheta! Ainda não liguei o fogo. Em uma panela de fundo grosso vou colocar uma xícara de água, que são 240 ml. 1 xícara de açúcar de emirara, que são 200 gramas. 1 colher de sopa de vinagre. Vou misturar. Liguei no fogo médio, vou esperar o meu açúcar dissolver por completo. Então de vez em quando vem aqui e mexe, até formar uma caldinha bem ralinha. Depois de um minutinho começou a ferver, porém ainda está muito rala. Eu vou manter no fogo médio e vou continuar aqui de olho. De vez em quando vem e mexe um pouquinho, não precisa ficar o tempo todo mexendo não. Tá bom? Mas fica de olho. Ainda está muito líquido. Eu quero que fique uma calda não muito grossa, mas também não líquida desse jeito. Uma calda bem fininha. Então vou deixar quietinho aqui por mais um tempinho no fogo médio. A minha calda já deu ponto. Deixei ela aqui no fogo médio por aproximadamente 10 minutinhos. É uma caldinha bem rala. Vocês podem ver que a culé aqui, a minha culé é de silicone. Ela está dando um brilho. Quem tiver dúvida, não souber fazer, usa uma culé de silicone. Quando ela começar a dar o brilho, o ponto é desse jeito. Aí vem assim. Você vai sentir a diferença da grossura dela. Passei para o fogo mínimo. Quem preferir, pode fazer ela no fogo alto, para ser mais rápido. Porém, tem que ter experiência e usar uma panela. Sempre aconselho a usar uma panela de fundo grosso. Agora vou colocar 200 gramas de coco em flocos. Pode ser o adoçado ou não. Fica a sua escolha. Vamos misturar. E uma caixinha de leite condensado. O leite condensado pode ser o da sua preferência. Ele pode ser o diet, ele pode ser o sem lactose, ele pode ser o light. O importante é que seja industrializado, para você conseguir dar o ponto. Vamos misturar. Passei para o fogo médio e vou ficar mexendo até começar a soltar do fundo da panela. Estou mexendo aqui por aproximadamente 5 minutinhos no fogo médio. Então, quando eu levanto a panela, olha lá, pessoal, ele solta do fundo. Mas, quando eu arrasto assim, ele volta a juntar. Então, esse é o ponto para colocar em copinhos. Porém, eu vou modelar, então, eu vou manter no fogo médio, mas quem preferir pode colocar para o fogo mínimo e continua mexendo. Até quando você arrastar assim, ele não juntar mais. Então, olha lá, pessoal, ó, deu um ponto, tá? Olha lá, eu arrastei e eles não voltaram a se juntar. Ó, olha lá, tá vendo a diferença? Então, eu vou desligar agora o meu fogo. E eu já estou modelando, olha que bonitinho que tá ficando. Eu estou colocando em cima de um papel manteiga. Aí, pega a massa com uma colherzinha e modela com a outra, tá, pessoal? Aí, é só fazer assim, ó, uma com a outra e ir modelando. Aí, depois, é só colocar aqui no papel manteiga e deixar secar por 3 horas em temperatura ambiente. E após 3 horas, minhas cocadas já estão bem sequinhas. No meio, pessoal, ela tá bem úmida, tá? Uma delícia. Não tá aquela cocada seca, tá? Ó, cocadinha cremosa, úmida, gostosa. Uma delícia. Me rendeu 22 unidades, tá bom, pessoal? E eu espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!